Contigo é para sempre, contigo a vida toda, vou pedir para o Senhor Olá gente boa, eu sou o Cleiton da Vida, conforme vocês sabem é para fazer história e hoje eu vim falar desta música que já está a fazer história, vamos a isso A música é para fazer história, vai fazer um ano no dia 17 de Maio, foi a data do meu aniversário e é a data que escolhi para lançar esta música juntamente com a minha EP Como é que surge a ideia de fazer esta música? Conforme eu já disse, lancei a EP no dia 17 de Maio, eu estava para lançar a EP O que surge primeiro é a instrumental, quem fez a instrumental é o Red Beyond the Track um produtor que tem trabalhado comigo, tem trabalhado comigo em todos os meus sucessos musicais Ele mandou uma instrumental no WhatsApp, peguei na instrumental, fiz várias ideias, fiz várias ideias, fiz várias ideias A música era para ser gravada com um amigo meu chamado Crazy B, o homem que me ensinou a cantar aliás, que me meteu no mundo da música, o gajo que me ensinou a produzir e tal Entrei no estúdio, fiz a primeira parte da música, deixei, saí, fui brincar, voltei mais tarde fiz outra parte da música, deixei, dia seguinte acordei e vi que na verdade a letra não estava boa Apaguei toda a cena, cantei uma outra cena, que é para fazer história A primeira ideia que me vem à mente é uma coisa que gosto muito de me meter nas músicas agora que é o Che 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 Isso não significa nada, mas a música não é só mensagem, mas também é vibe, né? Então a primeira cena que surgiu na música é para fazer história foi o Che 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 Depois eu fiz o Che 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 é para fazer história, então daí surge o título da música é para fazer história Então... O título da música é que me deu o feeling mesmo de fazer a letra e na letra da música eu falo um bocado assim de uma história de superação e também de uma relação em que o casal não é apoiado levei a música, aliás levei a música e enviou para o Art Blaze, ele é que tem às vezes classificado algumas músicas minhas letras e tal, enviei para ele ele disse, ah puto, estava nice e tal epa, levei a ideia do Blaze valeu, levei a música escutei novamente a música e vi que a música mesmo precisava ainda de ser feita alguns aranjos epa, está certo, mas velhos também dizem está bom, mas às vezes também temos de analisar de nós próprios, porque a cena é mesmo nossa então analisei a cena bem, analisei a cena bem mudei um bocado a segunda parte levei a primeira parte da música levei a primeira parte pus na segunda parte, levei a segunda parte, pus na primeira parte da música e assim é que surge a música é para fazer história e graças a Deus esta música hoje está a fazer bastante sucesso, bastante sucesso a música já conta com um milhão e duzentos e vinte mil visualizações, isso não é pouca coisa a família em cinco meses é mesmo se louvar e agradecer a todos mesmo que fizeram parte colaboraram direto ou indiretamente nesta música agradecer ao Rio Nigga agradecer ao Hot Blaze agradecer ao CS V Agência agradecer a mim mesmo pela letra porque não foi fácil não foi fácil agradecer já agradeceu ao Rigby on the track? agradecer ao Rigby on the track agradecer ao Crazy B e é isso família dois mil e vinte e um sem promessas mas com muito trabalho uma falala we own no meu bairro vocês sabem vamos representá-los sempre e é isso família Clayton David Voice muito obrigado chapa o anda muito obrigado mesmo e aí e aí